Qualquer pessoa é capaz de tocar viola. Dentro disso, o que que entra? O que que entra? A gente entra com o quê? O que você não deve fazer quando você começa a tocar viola. E quando eu falo isso, muita gente vai fazer o seguinte. Quando eu falo isso, muita gente vai falar assim. Ah, Fred, mas não importa. O que que eu não tenho que fazer? E galera, o que que você não pode fazer, que eu vou falar aqui, é a mesma coisa de eu falar os erros que a maioria das pessoas cometem na hora de começar a aprender viola. Então, quando eu tô te falando um erro, eu tô te dando um atalho. Porque às vezes você pode estar cometendo aquele erro, ou principalmente, principalmente, você pode ir a cometer esse erro. E qual que é o primeiro erro? Fica atento, gente. Lembra de uma coisa. Lembra de uma coisa. Toda hora que você fala assim, ah, isso eu já sabia. Toda hora que você fala isso, você tá mandando o conhecimento embora. Entendeu? Porque todo mundo sabe que tem que tomar água. Todo mundo sabe. Tem que tomar água, eu tô direto, né, de dia todo. Só que quem toma, entendeu? Então, não subestime o óbvio. Entendeu? Então, eu vou falar uma coisa aqui e não subestime o óbvio. Ó, uma coisa que você precisa saber, que é um erro, né, um erro, que a pessoa comete é o seguinte. A pessoa já começa, né, e não tem problema você começar tocando música. Mas tem gente que começa pegando solo, pegando solinho pela metade. Então, a pessoa vai lá, pega lá, Chico Mineiro na viola. Então, o menino da porteira na viola. E aí, ela pega esse solinho aqui, ó. Aí, a pessoa... Ah, já tô tocando viola. Já tô tocando. Aí, começa a fazer o solo e começa a fazer aquele solinho ali. De repente, ela vai e pega outro solinho aqui. Não, agora eu vou pegar esse aqui. Opa. Então, o que acontece? Ela pega um solo aqui. Ela pega outro solo ali. Ela pega outro solo. E aí, galera, o que que acontece? Ela chega na frente dos outros. E ela toca aquele solo, né? Aí, a pessoa... Ah, que isso, cara. Você tem dom. E aí, o que que acontece? A pessoa não sabe tocar a música. Ela não sabe tocar a música inteira. Ela mal lembra a letra da música. Entendeu? E aí, o que que acontece nessa hora? Nessa hora, a pessoa não consegue o quê? Fazer o que de melhor acontece na hora que você sabe tocar a viola. Que é juntar uma rodinha de amigas e tocar uma musiquinha junto ali, ó. Toda vez que eu viajar, pela estrada de Ouro Fim, tá vendo? É a melhor coisa que tem. Então, a pessoa se ilude. Então, a primeira coisa que tem. E o que que é o certo? Daqui a pouco eu vou falar. O que que é o certo? O que que a pessoa tem que fazer? Beleza. Isso é o que a pessoa não pode fazer, né? Começar a pegar um solinho aqui, outro solinho ali e pronto. E não aprender realmente a fazer os ritmos, as coisas que precisa, né?